Música Para comemorar o lançamento dessa loja, o Creation Center São Paulo da Adidas fez o tênis do Ramo Lagoa Verde. Música A Adidas tem uma pegada muito legal de roupas que não são só para praticar atividade física, mas as pessoas usam para sair, enfim, é uma roupa que não fica restrito ao mundo da academia. Eles conseguem unir o lado da moda, o lado do style, o lado bacana da moda junto com a linha esportiva. Eu espero que elas se inspirem na roupa, no estilo da Adidas e não só se vistam e curtam os eventos sociais de Adidas, mas que também pratiquem um pouco de atividade física, que aí o lifestyle vai estar completinho. Música